E aí, clã Chaldão aqui! Hoje a gente está vindo com o Moonskars, o Metroidvania está estacionado para piscina em multiplataformas. Hoje a gente pretende derrotar um chefe e explorar uma área. É a parte de cima do castelo. Vamos lá? No último vídeo a gente derrotou a segunda fase do Cruel Lajos e explorou essa área aqui. Pegamos muitas coisinhas, até coisa que não ficou no vídeo, porque não vai ficar tão longo. E hoje a gente vai subir, subir, subir. A gente vai subir para essa parte aqui, onde tem a interrogação. E enfrentar o chefe de lá. Para tal, vamos usar o teleporte ao invés de ficar indo até lá a pé. Vai, Castle. Eu acho que o memorial é o teleporte mais alto. Bem próximo. Tira! Puxa pesada, hein? A gente está com dois upgrades para a gente ir para construir, Acabou com a gente, a segunda fase dele é caríssima Não tem nada demais aqui, por sinal Que legal Agora sim, tem que botar alguma agilidade na nossa ambientação, sinal É um desastre Eu pretendo explorar pelo menos aqui em vídeo Na última vez que a gente visitou aqui a gente não tinha Não precisa sorrir essas árvores É meio péssimo Maravilhoso Mesmo que a gente tivesse dissolvido A gente tem que usar o negócio Para avançar para essa área nova Raiva de inimigos que só são derrotados Os inimigos que são só derrotados por magia Eu realmente não gosto Vou colocar dentro desse aqui Tudo bem que não são todos A gente tem que ter cautela Tem ali um lustre que é igualzinho os itens Por que que eles fizeram isso? A gente tem um espelho aqui O chefe que a gente vai enfrentar hoje Ele é mais simples de enfrentar Por que? Porque a gente salvou aí um... Salvou Uma das nossas copias quando a gente vai no espelho Quando a gente ir no espelho Uma das nossas copias falou assim Por favor Não me mate Legal E aí ela vai ajudar a gente Eu gosto bastante da música Eu gosto bastante da música Pequenos aqui Corta caminho Vem Vem, vem, vem Aumenta o espelho de Spite Boleza Mas quando eu descobri que dá pra... Quebrar os projetos desse bicho A vida ficou muito mais fácil Eu gosto muito desse estilo... Da arte desse jogo Eu gosto muito desse estilo... Da arte desse jogo Eu aprendi a gostar Eu achava esquisito Depois que eu joguei Valfars Eu comecei a gostar Coisa meio... Meio derretida, sei lá Vamos subir Vamos subir Pode deixar eles criar confiança Você vai ter que usar o salto ali Ornamental Sempre separando os inimigos De um lado pro outro do mapa Pra não tomar um desacerto Ele tem esse gargulor aqui que se você fez tudo certo e derrotou os chefes corretos Você consegue abrir essa porta Coisa desanda tão rápido nesse jogo Se você está atirando onda E aí você já não tira mais onda Muito rapidamente Aventar a crueldade Explorando pra liberar novos caminhos Tem um elevadorzinho Vem, vem, vem Vem, vem Vem melhor, né? Tem um domínio Forte já do Barry Tá muito difícil Na parte do jogo Foi quase, hein? Foi quase Foi quase Conseguimos soltar aqui Tentar recuperar aqui Tentar recuperar aqui foi difícil, viu? Tando junto com esses bichinhos É tipo um pesadelo mesmo Tentar recuperar aqui Tem um elevador Tem um elevador E aí O elevador Com isso a gente reduz aí Olha isso, cara! Como é que pode? Como a gente ativou a alavanca ficou mais fácil de chegar aqui Aumentar o nosso Recover Para recuperar O nosso HP É muito injusto, esses bichos estão tomando dano Olha lá, olha lá Conseguimos com muito custo Vem, vem, vem Reduzi o número 1 Tudo isso, eu fiz tudo isso Viro aqui para pegar Osso Olha só Que beleza Pronto Muito bem Está subindo aqui Plataforma mais avançada, olha Faz várias curvas Pó de uso Pó de uso E aí A gente não esperava por esse pequeno sacerdote Vem 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 O que está acontecendo aqui? Dá uma olhada aí Que maravilha Vem Pesadíssimo Olha só Ah não, cara Eu não entendo Eu não entendo A primeira sentada desse bicho aí Como é que te... Puxa? Ah, errei Ah, sim Mendoramos nossa HP Então é por isso Para isso que serve Tanto sabe Diga 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 Erro É um mortal É aqui É aqui a menininha Pronto uma ideia com ela rapidamente E aqui é uma área de inimigos Nossa, que triste Diga Diga Ok Mais ou menos assim O trampo chegou A gente está naquela primeira parte Aumentar aqui Deduzir o custo da bruxaria Ativamente esses inimigos Eles só tomam dano de magia Eles são péssimos Tenho vontade de chorar Olha o menino É do cogumelo Vladislava É um plot twist Achei que ela era tipo uma máquina Ela é uma guerreira igual a gente Na verdade ela não é nem uma guerreira igual a gente Ela é Ela é a nossa original Acho Vou dar um cortocanilho Mas Calma Algum corte também por aqui A resposta é não Aqui está muito evidente que tem alguma coisa para baixo É brincadeira Uma área dessa Com quatro Olha o espelho Respira Respira Um Muito tenso, muito, muito tenso. Parte do menu, precisão, crueldade. Vamos aumentar a chance de ficar tudo certo na nossa vida. Um pouco mais osso. Olha isso, que tristeza. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todas as áreas são complicadas. Não tem tempo bom nesse jogo. Principalmente nessas últimas áreas. Qualquer duas pancadas tem derrota na hora. Vamos lá. Não tá com uma cara boa. Uma cara boa. Perfeito. Tava mesmo com uma cara boa, a gente conseguiu isolar dois inimigos, abrimos mais um caminho aqui, onde você tem que encontrar as áreas secretas que você tem essa vantagem de encurtar caminhos, porque provavelmente você vai ser derrotado. É que é natural se derrotar você. Acho que eu ainda estou explorando coisa nova. O gatinho já era, é triste mas também é muito bom porque a gente tem acesso a mais um espelho sem precisar pegar leite para o gato. O gato é muito bonito, talvez quer ver a leite. Vou ficar curando o outro. Agora foi. Ah não foi não. Cura. Várias áreas de inimigos. Muito complicado. Claro que é mais uma área. Os inimigos não tomam dano. Se não for mágico. Ai que bom. Já encurtamos mais um pouco o caminho. Ele está aqui. A gente tem um monte de pó de osso que a gente poderia usar. Olha só. Olha só que book. Poderia usar. Nossa. Não funciona mais. Tão o Mirror wing 2. Esse negócio aqui fica bom. Eu acho que a gente já vai puxar. Olha que bom, olha! Investi no Spear Return Chance. Aqui é a nossa cópia. Ela oferece ajuda. Um ponto sem retorno. Depois daqui não tem mais como explorar. Uma vez derrotado o chefe. Tem que ver com carinho se explorou tudo que queria do mapa. Nitidamente a gente deixou de explorar coisas. A gente está bem forte. Esse chefe a gente tem que abusar daquele ataque. Olha lá! Duas contra uma. Porque a gente salvou a cópia. Tem que abusar desse ataque. A nossa cópia já era. Agora só depende de nós. A força não está boa. Agora a coisa vai ficar pior ainda. Ela vai para dentro da lua. E aí Feito, abusado esse ataque e a vida fica fácil Testi no Weaver Wind, que é o que a gente está usando E como foi mencionado anteriormente, não tem volta É só falar com esse menino Ele na verdade nem fala E aí o escultor é o último chefe Aparentemente dá para voltar sim né Dá para voltar Tudo bem, então fica assim Para o último vídeo a gente faz o último chefe E o final do jogo Tento explicar mais ou menos o que aconteceu Eu confesso que eu nem sequer ler Nenhuma das vezes que eu zerei Eu não sei o que aconteceu É bastante confusa a história Fica pior se não ler Fica assim pessoal Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações E se é um jogo indie também uma recomendação Deixa um comentário para a gente que a gente sempre gostaria lendo e respondendo E fica assim, até o próximo vídeo Fica amizade Fica amizade Fica amizade